Bom dia senhoras e senhores, suave na nave, de boa na lagoa, é o seguinte rapaziada, estamos indo, deixa eu ficar aqui senão eu não consigo enxergar o farol, olha mano, vários ciclistas, acabamos de trombar o Neymar, que é parceiro meu, pedala ainda da época que eu pedalava também, e ali ó, um casal cara, olha que da hora mano. Mais da hora do que você ver um ciclista, você vê um casal de ciclistas, tô louco, enfim, estamos indo, caralho, que travada hein, estamos indo para Barueri City, eu e minha esposa, vamos tentar dar um, ver se tem conserto o celular dela aqui, a derrubou na privada tio, no dia do rolê de Campos do Jordão. Então a gente vai levar o celular lá para dar uma, uma olhada, ver se tem conserto, acho que tem né meu, porque tem dia que ele pega, tem dia que ele não pega, então se ele tá assim meio morto vivo, significa que, né, ó, tenebrosa aí. Ah, negócio aqui tá forte aqui ó, mano, demorou dos caras arrumarem essa curva velho, cê é louco, essa curva já matou gente pra caramba tipo, não é à toa que chamam ela de curva da morte. Olha que degrauzão, mano. Então, pra quem não conhece, aqui já é a Estrada dos Romeiros, que eu tanto falo, ah, Estrada dos Romeiros, piriri pororó, né, que eu até comentei ontem no hangout do Mau Mau, que a Estrada dos Romeiros é só pros fortes. Tipo assim, eu costumo dizer que só os fortes andam bem na Estrada dos Romeiros, tá ligado? Que só os bons andam fortes na Estrada dos Romeiros. Essa estrada aqui, mano, é a estrada que gosta de matar motociclista também, viu? Aqui é tipo assim, é um vacilo morte, tá ligado? E esse aqui não é o trecho, aqui a gente tá, Santana de Parnaíba, sentido Barueri, né, mano? Esse aqui não é o trecho gostoso da Estrada dos Romeiros. A Estrada vai ficar realmente divertida. Depois que você, ó, a gente sai no sentido contrário aqui, ao que eu estou indo, a gente vai pra... Pra Pirapora do Bom Jesus. Depois de Pirapora do Bom Jesus, a próxima cidade é Cabreúva. E depois Itu. Então esse sentido de Pirapora do Bom Jesus até Itu, é que é o gostoso, é que é o legal. Ó que bacana, cara. Tô curtindo, cara, as melhorias que os caras estão fazendo na Estrada. Mas eu já tinha comentado isso no vídeo que eu tava no carro do Chef. Ó o cara do busão dando passagem pra nós. Pra agradecer, né, mano? Pra agradecer o cara. Olha, mano, os caras deram um talento. Fizeram aqui um, né, um canteirinho central. E rapidão. Os cadaqueles que elas fazem, né, mano? Eu tô ligado que é obra do governo do estado, não é obra de Santana de Parnaíba. Pode até ser que seja o pessoal de Santana de Parnaíba que esteja fazendo, mas é com verbo do governo. Ligado. Mas eu acho que, eu acho que nem isso. Eu acho que é o próprio pessoal do governo mesmo que tá fazendo. Então, muito bom, tá ligado? Muito, muito bom. Mas pra ver, né, mano? Que quando quer, faz. Faz. Faz rápido. Faz bem feito. Inclusive, quando quer. Não que esteja super bem feito. Tô vendo que tem um monte de coisinha aí, ó. É que já, ó. Esses trechinhos aqui. Não era pra tá tudo com essa sujeira e tudo mais. Era pro pessoal ter limpado, né? Essas sujeirinhas aí. A última vez que eu passei aqui, esse pedacinho aqui tava terrível. Já tá melhor. Bem melhor. Mas enfim, governo, né, mano? A gente vai ficar falando de governo, velho. A gente vai ficar falando de governo. A gente não consegue falar tudo num vídeo só. Eu não entendi muito bem essas pinturas que elas fizeram. Será que vão mudar as leis, mano? Tipo, pra mudar essas faixas de trânsito? Porque tava bem estranho, cara, o desenho das faixas de trânsito ali atrás. Opa, muito obrigado, viu? Puta, que susto esse maluco dessa caminhonete me deu, mano. Achei que o cara ia atravessar, velho. Nossa, que susto, mano. Caraca, geleia agora, velho. Chega a suei frio agora. Meu Deus do céu. Agora eu gelei. Agora eu gelei bonito. Aqui, ó, essa curva aqui também, foi uma curva que também aconteceu muito acidente aqui, né? Muito acidente. Mais um ciclista, ó. Nossa, cheiro gostoso, cara. Com certeza é da ali do Pedra Branca. Cheiro de churrasco. Uma pena que ainda não inventaram, né, mano? Uma forma de sentir cheiro pelo vídeo. Um ralandro, que cheiro gostoso. Mano, eu não sei porquê, mas toda vez que eu passo nesse trechinho aqui, eu fico meio preocupado, cara. Não sei porquê. Bate, assim, uma preocupação, tipo assim, aquela sensação de, mano, sai logo daí. Tipo assim, nunca aconteceu nada. Mas sempre, sempre, sempre que eu passei aqui, desde a época que eu passava aqui de bike, eu passava muito aqui de bike, eu tinha essa sensação, tá ligado? É estranho, né, mano? A gente tem esses bagulhos, sei lá, mano. É meio inconsciente, às vezes, a gente tá num lugar e a gente não se sente bem e tal. Eu fico imaginando se eu viesse trabalhar numa dessas empresas que tem aqui, mano. Como eu acho que eu ia me sentir mal. Aí, farol, abre. Esse farol é demorado de abrir, cara. Ai, ai. Então, hangout ontem com o Malmol foi da hora, hein, mano. Puta merda, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo que tava lá, cara. Mas, Andrézinho 13, Demomal, Rudinei da Hornet, Ibra, da FZ6 lá, Fazer, sei lá. Puta, ó a galera, velho. Colou também, eu venho comigo de bike. Eu até compartilhei lá o link do canal dele. E, puta, mano, mó mancada a mim. Eu não tinha me inscrito no canal do cara ainda, mano. Fui ver isso ontem. Ó, mano, desculpa aí, velho. Foi mal mesmo. O cara é mó parceiro, mano. Eu não tinha me inscrito no canal do cara, mano. Aí, mas me inscrevi ontem. E... E, velho, vou falar pra vocês. Galera que tá me acompanhando aí. Cola no canal do cara lá, velho. Vem comigo de bike. Pode colar lá no canal do cara lá, porque é um canal legal pra caramba. O cara é motovlog em cima de uma bike, mano. É muito louco. É motovlog. Que brisa, mano. O cara é bike vlog, tá ligado? Ele faz vlog em cima de uma bike, mano. É da hora, é da hora, mano. Tá ligado? Acho que é muito válido isso daí. Acho que todo mundo que tem vontade de fazer um vlogzinho aí, ó. Ah, mano, não tem uma moto, tem uma bike, faz de bike. Ah, não tem uma bike, tem um patins, mano. Opa, coloca a câmera no capacejo e vai fazer vlog de patins, mano. Sei lá. Ih, caraca, bateu seco a suspensão agora, hein, mano. Puta merda. Então. Mas cola lá no canal do cara lá. Se inscreve lá, mano. Se inscreve lá no canal dele. E pode fazer até melhor. Pode chegar lá e falar assim, ó. Cheguei através do Durão. Cheguei no seu canal porque foi indicação do Durão. Depois eu vou perguntar pra ele quantas pessoas chegaram lá no canal dele, lá se inscreveram. Né, por intermédio deste vídeo. Enfim, será que a gente consegue pelo menos aí umas 50 pessoas pra se inscrever no canal do cara? Será? Ele tem um canal pequenininho. O canal dele, ele falou, ontem ele falou que tava com 100 inscritos. E nós sabemos aí que ele comentou que só no Hangout de ontem aumentou aí pelo menos 8. Será que a gente consegue mandar pra 200? Vamos fazer essa campanha aí? Vamos fazer essa campanha pra fazer o canal do cara chegar a 200 inscritos? Então entra no canal do cara. Eu vou até fazer o seguinte, pra facilitar. Eu vou deixar um link na tela aí, ó. Do canal, do canal do Vem Comigo de Bike. Então, mano. Cola lá no canal, se inscreve e assiste uns vídeos dele lá porque é muito legal. Inclusive ele tomou um grolo ontem, tá com o cotovelo todo arrebentado. Mas é legal, cara. Cola no canal do cara lá que... É legal você... E o cara é de Santa Catarina, Tchapecó. Santa Catarina, se não me falha a memória. Eu nem vi que esse farol tinha aberto. Tava nem olhando o farol. E... E é muito louco, cara. O sotaque do cara é da hora, mano. É bem louco ouvir ele falando. Então... Cola lá. Vamos tentar dobrar o número de inscritos do canal. Vem Comigo de Bike. Então... E... Meu, galera que tá inscrito no meu canal aí que ainda não conhece. Essa galera que eu falei, mano. Porra, cola lá também. Cola no canal dos mano lá, ó. Dê Mau Mau. É... Rudney da Hornet. É... Andrezinho 13. É... Ibra. Eu acho que você não me fala a memória. Acho que é FZ6 a moto dele. Acho que é isso mesmo. É FZ6. Então... É... Pô, desculpa a galera aí que eu esqueci aí. Teve... Teve mais gente que... Que tava no Hangout. Que apareceu no Hangout lá. Mas eu sou péssimo pra guardar nomes, mano. Acabo... Acabei me esquecendo. Mas cola lá, rapaziada. Cola lá. Eu não sei qual é que é, cara. Mas... Eu acho que isso aqui é tipo faixa de ônibus. Então... Vamos sair dessa faixa. Olha lá. Baixa de ônibus. Vou sair dessa faixa aí porque eu não quero tomar multa, não. Já vi um cara tomar um rola de bike aqui, mano. A gente descendo dessa ponte aí, ó. Malandro. O cara tomou um rola de bike aí. Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Quebrou o garfo da bike do cara. O garfo da bike do cara virou dois pedaços. Nossa. O cara se arregaçou, velho. Se arregaçou. Era uma alfameca a bike do cara. Bom, mas enfim. Cheguei aqui no centro de Barueri. Agora tem que ver com a esposa qual rua que é. Então, vou desligando por aqui porque a gente não sabe exatamente. Então vai ficar meio chato o vídeo da gente procurando a rua. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Um abraço.